Olá todo mundo! Iniciando mais um vlog aqui para o canal. Hoje é o primeiro dia de aula dos meninos. O Noah estuda desde o ano passado. Então assim, eu comprei os materiais já tem um tempinho. Só que somente hoje é que eu vou organizar os materiais. Porque se eu tivesse organizado antes, gente, o Noah ia querer ficar mexendo. Então assim, eu comprei, guardei tudo e vou organizar hoje, né? Que é o primeiro dia de aula deles e vou mostrar para vocês o que a gente compra. Na escola do Davi pediu um caderninho pequenininho. Esse aqui é do Noah. Mas pediu, né? Um caderninho pequenininho para recado e os outros cadernos maiores. Eu queria com outros desenhos. Mas infelizmente aqui na minha cidade estava meio limitado a questão assim de caderno, sabe? Então eu comprei para o Davi tudo assim de carrinho, sabe? Aí, ó. Tudo de carro. Na escola do Noah pediu um caderninho pequeno, né? Para recado. Então eu comprei esse de dinossaurinho. Eu achei muito bonitinho esse caderninho aqui, ó. Aí agora eles mandaram... Custou R$10,90. Falar nisso eu tenho que até olhar, ver se todo mundo está com o preço. Ah, tá aqui, ó. Esse aqui de carrinho, R$12,50. Deixa eu ver o preço dos grandes. Aqui, ó. R$15,90. Na escola do Noah pediu só um caderninho assim. Mas hoje eles mandaram um recado pedindo para levar um grande. Então eu vou ver se eu acho um grande assim, né? Mais ou menos nesse estilo aqui dos dinossauros. Para ver se fica padronizado o material do Noah também. Então aqui esse aqui é do Noah. E esse daqui é do Davi. Na escola dos meninos, se eu não me engano, foi na escola do Davi do Noah. Pelo tanto de envelope que tem aqui. Pediu esses envelopes aqui. Eu criei aqui para colocar as atividades, né? Aí eu comprei esses adesivos aqui nesses marcadores. Para colocar nos caderninhos dele. Eu queria achar de acordo com o caderno, né? Mas não consegui achar, então. Comprei do Homem-Aranha para os dois. Cola. Esse aqui eu não lembro o preço desse negocinho aqui, mas... Cola, paguei dois reais. Na escola, tanto do Davi quanto do Noah. Pediram tesourinhas. A gente comprou uma para o Davi e uma para o Noah. Na escola do Noah pediu tinta guache. Compramos o pacotinho com seis potes, né? Sete reais. Para o Davi. A gente comprou uma bolsinha. Pagamos dez reais na bolsinha. Cola eu comprei tanto para o Davi quanto para o Noah. Então aqui, dois vidrinhos de cola. Foi a escola do Noah. Pediram giz de cera também. A gente comprou esse aqui. Triangular. Pagou... Cadê o preço? Nove reais. Na escola do Noah pediu uma assinha de modelar. Também a gente comprou um pacotinho com seis. Pagou quatro e cinquenta. Na escola dos dois pediu toalhinha, assim, sabe? Para levar uma toalhinha. A gente não conseguiu achar duas. A gente comprou só uma e depois eu vou ver o que eu faço aqui com a toalhinha para o outro. Mas a toalhinha, se eu não me engano, eu paguei dez reais. Aqui está o preço. É dez reais. Lápis de cor para os dois. Comprei lápis de cor para os dois. Doze cores. Uma vez, gente, eu comprei uma caixa de lápis de cor para o Davi. Vinte e quatro cores. Mas ele perde tudo. Então, esse ano eu comprei de doze cores para os dois. Nove reais. Na escola do Davi pediu régua. Aí eu comprei aquelas réguas mole. Para não ter perigo de quebrar. Seis reais. Borracha para o Davi. Esqueci o preço. Não tem aqui, né? Apontador. Pincel. Na escolinha do Nô pediu pincel. Então, a gente comprou esse aqui. E um lápis para o Davi. Para o lápis assim, ó. Essa pasta aqui, eu não lembro se essa pasta é para os meninos, para a escola. Depois eu vou até olhar aqui. Ou se o Adriano comprou, foi para ele. Porque ele estava precisando de uma pasta também que ia fazer faculdade, né? Essa pasta aqui foi quatro e cinquenta. Mas eu não lembro se é para os meninos ou se é para o Adriano. Mochila para os meninos. Essa aqui é a do Noah. Mochila, gente. A gente teve que comprar já na cidade vizinha. Porque aqui também não tinha muitas opções. E a gente resolveu, então, né? Comprar na cidade vizinha. E lá a gente achou as mochilas bonitinhas. Se a gente soubesse que a gente ia lá, né? Ia ter que ir. A gente tinha comprado os materiais lá também. Os cadernos. Mas é a mochila do Noah. De rodinha. Essa mochilinha aqui. A gente pagou cento e quarenta e nove e cinquenta. Rara, né? Mas é bonitinha. E essa aqui, maiorzinha aqui, é a do Davi. Já mais de rapazinho, né? A gente não comprou nada com desenho. Comprou ela simples, preta. Mas ela é bem... Ajuda aqui, Davi. Abre aqui. Ela é bem espaçosa. Ó. Ela é bem espaçosa. Tem divisão aqui. Aí dentro da mochila, muito espaço. Aqui tem mais bolsas também. Dá tanto pra colocar nas costas, quanto na rodinha. A do Noah também. Dá pra colocar nas costas. E usar as rodinhas também. Do Davi eu não lembro. Mas foi cento e oitenta alguma coisa. Mais ou menos assim a mochila dele. Mas... Uma mochila boa. Coloquei os materiais do Davi aqui dentro. E no caderno do Davi, eu coloquei o adesivo assim, ó. Aí a turma, né? O professor, essas coisas eu vou esperar. Minha matéria eu vou esperar. Pra ver, né? Como que vai fazer. Depois eu escrevo aqui. O Adriano comprou o outro caderninho maior, que tinha que levar pra escola. Não conseguiu achar o dinossaurinho, então comprou sim. Mas bonitinho também o caderno, né? Estou doze e noventa. Noventa e seis folhas. Os materiais do Noah, a maioria fica na escola. Então, assim, o que vai voltar é só o caderninho pequeno de recado. Aquele outro caderno fica lá. Então, praticamente, o Noah não coloca etiqueta nos materiais do Noah. Só no caderno mesmo, porque a maioria fica na escola. Do Davi, a gente etiquetou só caderno também. Lápis de cor. A gente conversou com o Davi pra cuidar. Porque o ano passado a gente etiquetou os materiais e sumiu basicamente tudo. Então, gente, esse ano a gente nem resolveu etiquetar. Chegou o pacotinho novo aqui dos Correios, né? Isso aqui, tudo da Shein, que eu comprei pro estúdio. Então, eu comprei roupinhas na Shein, né? Pro estúdio, pra me testar a qualidade, ver como que vai ser. Chegou hoje, vou mostrar pra vocês. Mandei os meninos pra escola. Tadinho o Noah, como vocês viram, ele tava com um pouco de sono. Porque costuma, né? Ficar nas férias, em casa. Aí, quando volta às aulas, e nas férias ele dorme à tarde. E quando volta às aulas, aí vai pra escola com sono. Então, vou mostrar pra vocês as roupinhas que chegaram, né? Daquele pacote anterior que eu mostrei aqui. Particularmente, gente, eu amei. Eu gostei. Comprei todas pro estúdio. Cada uma das roupinhas vieram no saquinho, assim, ó. Aí, eu já tirei todas dos saquinhos já. Deixei os saquinhos vazios. Esse aqui é o lacinho, né? Que a gente tem que fazer o laço de uma. Que eu vou mostrar pra vocês. Pera aí que eu vou separar aqui. Eu comprei essa daqui. Vou arrumar. Comprei essa daqui pra menininha, né? Olha que gracinha. Essa daqui, gente, eu não sei que tamanho vai dar certo. 3 a 6. Aliás, é uma outra que não tem o tamanho certinho aqui, assim. Mas, essa daqui dá pra 3 a 6 meses. Aí, eu comprei uma jeans. Aí, aqui atrás, essa daqui, tem tipo um babadinho. Essa outra aqui, não. Essa outra aqui é lisa. Mas, tem tipo um babadinho de uma... Tipo um romper, sabe? Essas daqui. As costas. É um romper. Deixa eu ver se ele... Não, ele não regula nas costas, não. Achei que ele regulava aqui, mas não. Ele não tem regulagem esse daqui. Esse amarelinho aqui, ele tem. Esse amarelinho aqui, que, ó, ele tem um... Botões aqui. É um botão, né? E você regula aqui a alcinha. Esse jeans aqui, não tem. Ai, gente. Agora, esse daqui, eu apaixonei. Simplesmente, apaixonei. Esse daqui, eu achei ele muito lindinho. Olha a delicadeza desse daqui. Ah, não. Eu achei muito lindo. Esse daqui é de 9 a 12 meses. Mas, olha que gracinha. Ó. As costas. Muito lindinho. Esse aqui foi um dos meus favoritos. Esse daqui também é pra menininho. Comprei essas cores assim, que dá pra usar as cores de fundo, né? Essas cores aqui, ficou bonito no fundo. É um romper também, as costas dele. Esse aqui também não tem regulagem. Ó. Muito lindo esse aqui também. Esse aqui também entrou pra um dos meus favoritos, assim. Achei ele bonitinho, pra tirar foto. Esses aqui agora são pra meninos, gente. Meninos eu comprei menos, porque eu tenho poucos meninos aqui no estúdio. Então, comprei menos roupinha. Comprei só duas. Mais uma é essa marronzinha. Essa marronzinha também tem a regulagem aqui, né? Deixa eu ver se tem... Não, não tem, gente. Não regula. Achei que regulava, mas não regula. Esse daqui não tem o tamanho. Esse tamanho é 74. Não sei que tamanho que é isso na China. Mas não tem regulagem. Deixa eu botar aqui as costas. Por último, mas não menos importante. Esse daqui que eu também achei ele muito bonitinho pra menino. Gente, conforme for, eu acho que até pra menina. Tem como a gente colocar essa roupinha aqui. Você coloca um lacinho na menininha, umas florzinhas pra ela segurar. Eu acho que fica muito bonitinho. Então, dá pra usar como menina. Eu acho, né? Tudo é teste. Esse daqui é de 6 a 9 meses. Esse daqui eu achei muito grande pra ser 6 a 9 meses. Eu achei ele meio grandinho. Esse daqui ele tem a regulagem. Tá vendo? Então, assim, eu achei ele muito bonitinho também. Esse daqui, o bolsinho aqui, ó. Eu achei bonitinho. E essa aqui foi a última roupinha. Ah, esse lacinho aqui que eu falei, né? É que... Ver se eu consigo abrir com a mão só aqui. Mas esse lacinho aqui é da roupinha... Não, vou ter que usar as duas mãos. Esse daqui, ó. É da roupinha jeans. Dessa roupinha aqui, ó. Tá vendo? Dessa roupinha jeans aqui. A gente faz o lacinho pra usar na cabeça da criança. Mas, particularmente, eu acho muito difícil assim. Sinceramente, podia vir um lacinho pronto já. Tudo prontinho, bonitinho, arrumadinho. Mas, tá bom. A gente dá um jeitinho aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Agora, eu vou trabalhar um pouco. Porque a gente fez casamento no sábado. Já tem o vlog aqui no canal pra vocês. Fiz o casamento no sábado. Aí, eu já descarreguei a câmera. Descarreguei no domingo. A câmera, pra falar a verdade. Só que eu tenho que esvaziar o computador. Fazer pedido de algumas coisas aqui. Organizar tudo. Pra mim, começar a trabalhar nessas fotos. Tanto do casamento, quanto de alguns ensaios que tem aqui, sabe? Mas, assim, tá bem adiantado o trabalho. Tá tranquilo. Não precisa de eu correr. Mas, eu preciso me manter desse jeito. Organizado. Pro fluxo de trabalho, né? Continuar tranquilo. E não me sobrecarregar. Eu não ficar ansiosa. E é isso.